E aí A inversão aqui na esquerda, a bola vem até o Daniel Vansan Daniel consegue fazer o cruzamento A bola sobra, veio o chute Muitas vezes vive da sobra Você vê de novo ali, a bola sobrou no pé direito do Léo Dodô, Dodô pela direita, faz o passe do Danielzinho Boa bola lá na esquerda, partiu umas carenhas O cruzamento, a bola fechadinha pro Bruno A esquerda, o cruzamento, já fechava o centro Dois homens na barreira, Dodô na cobrança Pé direita, a bola do Sol O Bandeira pega a posição de impedimento Você vê de novo, na hora do toque Vamos ver essa bola, vamos ver essa bola Do Velique, vem o cruzamento na área Tem defesa do goleiro, tem rebote, bateu na trave Colher qual o gol mais perdido Porque essa cabeçada é uma cabeçada fácil, limpa E depois, né Segundo tempo, Misael Misael joga a bola por dentro do Moacir Devolução pro Misael, deu certo a jogada Vem o chute Gol Tabelinha pro Moacir Moacir recebeu do Misael Bateu de pé direito Por todos os ângulos pra você curtir Moacir Chega ali o Carlos Henrique Carlos Henrique empurrou Joga pra direita, vem a bola do Bruno Fez a fita, pé esquerdo na bola do Bruno Gol Gol Vem a bola do William William joga no Carlos Henrique Que trabalha com o Bruno Moraes Bruno Moraes Dá o corte no lateral De pé esquerdo Enfia a bola por dentro Boa bola pro Jamie Jamie ajeitou Pé direito do Jamie Gol Gol Enfiada A bola pro centroavante Pro Jamie Jamie driblou o zagueiro Bateu de pé direito Por todos os ângulos pra você curtir Jamie Faz A bola A bola A bola A bola A bola A bola